Ei, você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Bom, vamos falar aqui da... da XADV, né? Que eu tava querendo falar da XADV pra vocês. Pera aí. Eu ia falar pra vocês da XADV, né? Tem nada que falar, tem nada que reclamar, na verdade. É uma baita de uma moto maneira, confortável. Aquele câmbio DCT pra mim é uma das coisas mais maravilhosas que já inventaram para a moto. Só que... é... faltava um... um tchan a mais, né? Que não era ficar cambriando, nada, aquilo era confortável. Mas faltava motor. E às vezes eu ia pegar a estrada, ia viajar com um amigo, ou eu mesmo viajando. E falta o motor. Falta o bem dentro do motor pra você fazer uma ultrapassagem. pra você se livrar de alguma situação de rígido, de perigo. E eu não tinha isso na XADV. Eu senti muita falta disso. Muita falta disso. Mas a XADV é maravilhosa, assim. E uma outra coisa que me incomodou muito na XADV era o banco, cara. O banco dela é... é bem parecido com o da XMAX, mas assim... ele é mais confortável, claro. Só que ele é inclinado pra frente. Quando eu mandei fazer o banco Comfort, eles fizeram errado. Eles continuaram mantendo o banco pra frente. Eu pedi pra ele fazer um... pra deixar o banco... fazer um vão, né? Atrás, pra deixar o banco... Aí eu tinha que levar lá no Pedrinho, lá em São Paulo. Acabei desanimando também por causa disso. A falta de motor, fazendo várias viagens. Às vezes faltava um motor. e isso me desanimou, tá? A patroa adorou. Gostou da moto, lógico. É muito confortável. Ela é muito confortável. Aquele câmbio... sensacional. A manutenção é zero. Seguro. Extremamente barato. Porque é uma moto que é pouquíssimo visado. Só que é muito cara, cara. É uma moto de 60 pau, velho. Entendeu? 64 mil pra ser exata. Minha moto era de 2018 e custava 64 mil. Então é uma moto cara, tá? Mas assim... nada o que reclamar. A minha era um modelo que não tinha controle de tração. A minha era um modelo mais cru da... da XADV. Se eu for voltar pra um dia pra XADV, eu tento voltar pra nova já. Que tem o painel TFT, tem tudo. Vocês vão ver a moto nova aí. Que tem tudo. Me oferece tudo o que eu preciso em motor. Tudo, 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 tudo. É outra proposta, claro. A outra moto é uma big trail. A outra era uma crossover, né? Uma scooter trail. Sei lá como é que vocês queriam denominar. Beleza? Então é isso. Foi vendida a XADV. Peguei uma moto que eu intitulo como melhor. Vai de cada um. Não tenho nada que abone ou que me faça falar mal da XADV. Pelo contrário. São só características, né? Uma moto pra quem quer viajar ali é 120, 110. Às vezes eu queria fazer uma ultrapassada de 140, 150. Eu não tinha motor. Não é que não tinha. Eu tinha, mas aí já tava no limite do motor que é 170, 175. E aí já demorava pra subir o giro. Isso demora muito. Porque como é um motor mais fraco, ele prioriza muito mais a baixa e a média do que a alta. Então, mas assim, extremamente econômica. Tudo isso, não tem o que reclamar. Só que, pô, pega uma TAIG que tem piloto automático, tem, pô, controle de tração, tem tudo. É outro nível, né? Então não tem nem como falar, comparar, né? Mas é isso. A XADV foi embora, entrou uma moto nova. E é assim que a gente vai evoluindo, vai experimentando motos diferentes e vai curtindo. Eu não me apego a uma moto, como vocês sabem. Mas eu tento sempre experimentar coisas boas e coisas diferentes, beleza? Mas um dia eu volto pra XADV com certeza. Mas aí vai ser pras novas, tá? Não vai ser pras antigas, não. É isso. E o banco, com certeza, vou ter que mexer de novo, se eu um dia for pegar. É isso, galera. Forte abraço. Fui, Ibeiro RJ. Valeu, galera. Ei, você! Ah, não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão. Se inscreve aí no canal. Valeu!